Ressuscitados por graça formos Com Jesus Cristo, o Redentor Filhos eleitos de Deus já somos E coerdeiros do Salvador Nós buscaremos a santidade A paz, a graça, todo o bem A sã doutrina, a caridade Do Deus eterno, tudo provém Bençãos gloriosas Descem do alto Onde habita o Criador Se rejeitarmos o mundo ingrato Salvos seremos por seu amor Amém